Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é João, pra quem não me conhece, temos que ir pra mais um vídeo E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como treinar a construção com materiais infinitos Eu sei que é muito fácil isso, tem muita gente que não sabe disso, por isso que eu tô trazendo esse vídeo E antes de criticar, mano, é só pra quem não sabe mesmo, se você já sabe em tudo, ele fala assim, ah, quem não sabe disso? Muita gente não sabe, mano Então vamos lá, rapaziada, vocês tem que vir aqui no modo criativo e aceitar Aí criativo você vem jogar, aí lança, criativo, não sai, ele já foi, quer que dá um delayzinho Aí vai carregar aqui o criativo, aí vai aparecer várias ídios pra você entrar, rapaziada Aqui tá o segredo pra você ter material infinito pra você treinar, mano, igual os próprios ficam treinando, com o X1 É só você vai aparecer um bagulho pra você aqui, ó, as destaques do criativo e as dos seus amigos Aqui a tua, pra ter o link aqui em cima, você tem outra coisa, vai ter escrito por Porto Alegre Angelada, Ilha Antártica Aí você tem que vir aqui na ônibus, tem que ser o link apertar E, você aperta e segura Aí vai aparecer esse monte de ilha pra você entrar apagada Se você ver nesse aqui, escolher bairro 1 ou bairro 2, caso você escolhe bairro 2, não entro no bairro 2 Aí ele vai carregar e você entra no bairro 2, vai carregar no bairro 2 Vai carregar no bairro 2, assim que liberar o bairro 2, você já entra na ilha, aí entrou Entra aqui na ilha, mano, você pode ver ali, ó, construiu seu próprio Fortnite, tudo que você fizer aqui será salvo, mano O que é que você construir aqui vai ser salvo, mano, e você pode construir a vontade, ó Não tem limite material Não tem mesmo, rapaziada Não tem limite material, você pode construir o que você fizer aqui, mano Treinar demais, mano Isso aqui, ó, que muitos não sabem ainda, velho, ó Eu não sei ainda, velho, eu tô criando pra aprender isso aqui, velho No começo isso ele vai certo, velho, mas depois Quer colocar... Construir parede, chão e rampa ao mesmo tempo que você puxar no cara, velho Ó, você tem aqui Parede, chão e isso aqui Aqui você pode pular, rapaziada, que não dá dano Pode construir com outro material se você mudar Tem infinito também Isso daqui, rapaziada, pra quem não sabe ainda, eu recomendo começar pelo chão, velho Assim é o modo mais fácil de você aprender Bom, pelo menos pra mim é, velho Vamos ver aí pra gente treinar, velho, isso aqui é a parte de treino, mano Pode ver aí que alguns saem certos, outros saem errados Mas isso aqui é na parte de treino E nesse vídeo, aproveitando esse vídeo aqui, rapaziada Eu queria ensinar um negócio pra vocês que eu sei que muita gente não sabe, velho É rodar essa rampa, mano Como que roda a rampa, João? Ah, eu quero... Eu tô aqui com o cara, eu quero editar na cara Tipo, se o cara tá embaixo da rampa Tá fechado aqui Tá trancado ele Você quer rodar a rampa pra lá, pra... Você tá aqui debaixo, você roda a rampa É só você vir aqui, ó Você aperta pra editar e vem... Selecionando daqui pra lá, ó Daqui pra lá Aí não vai rodar, porque você dá a rampa pra lá Você vem, selecionando de lá pra cá Aí ela roda Quando ela roda, você pega a arma e mata o cara Ou vice-versa, mano Entendeu? Você tem que vir pelo meio Pra você rodar a rampa no meio Vou dar a linha inteira, na verdade Tem que vir pelo meio, ó Aqui você roda pelo meio, onde você quiser, ó Você vem e seleciona Olha lá o giro, ó Tem que ser pelo meio, rapaziada Se você for pela outra beirada, não vai Ah, eu vou pra essa beirada Olha o jeito que fica Entendeu? Tem que ser pelo meio, mano Pelo meio que você roda lá onde você quiser, velho Muita gente não sabe disso, velho E assim que os caras matam você rapidão, mano Que você edita na tua cara, velho E recomendo, tipo assim, pra vocês aí, rapaziada É rumar as teclas muito fáceis de edição, mano E de reiniciar a edição também Porque esse aqui, mano, importa muito, velho Tipo assim, você tá na disputa com o cara aqui Deixa eu vim aqui pra vocês verem, ó Eu tô aqui e o cara tá ali Beleza Aí você abre e vai matar ele E acaba a tua bala Se tu não tiver outra arma, mano Tu vai morrer pra ele, velho Mas tipo assim, acabou a minha bala Mas o que que eu faço? Pronto Fecha de volta Ou... Tem que treinar, velho Se eu fechar rapidão, ó Vai apavorar algumas vezes, mas... Você não pode apavorar, na verdade, né, mano? Ó... O meu tá tudo no mouse, velho Porque eu coloquei no mouse Pra mim é mais fácil, velho É mais rápido pra mim, velho Pra mim... Restaurar... Construção, velho Isso aqui é tudo baixo de treino, rapaziada Se vocês querem melhorar aí pra matar a galera, mano Cria aí um... No modo bairro aí E treinar, velho Uma coisa que eu recomendo pra vocês treinar É esse aqui Que eu te ensinei aqui agora De edição Outra coisa É esse aqui Se você construir assim, velho Tipo assim Se você ruxar no cara, mano É a melhor coisa que tem, velho Você construir isso aqui, ó E por que que o chão é melhor, velho? Pra mim Porque tipo assim, o chão É o seu primeiro a tomar dano Tipo, o cara tá ali Ele vai atirar em você Vai pegar no chão primeiro Ou seja, se você colocar chão Ó O chão que vai tomar dano primeiro Se você pôr rampa primeiro A rampa vai tomar dano primeiro Se você põe chão, mano Acabou Até o cara derrubar o chão E a rampa, mano Tô já tá em cima dele Já metendo bala na cabeça dele, tá ligado? E a vantagem é tua Porque tu botar em cima E a cabeça dele Tá logrando, dona Pra te meter bala Entendeu, rapaziada? Outra coisa também, rapaziada Pra treinar aqui, velho Que eu recomendo É esse aqui, ó Faz um monte de rampa, mano Treinar edição, mano Rapidez de edição Tu coloca aqui, ó Vou colocar pouco Pra não demorar muito o vídeo Tu coloca pouco, velho Aí tu vem editando aqui, ó Ó, rápido Simples e rápido Tente não parar Tipo Ah, João Eu não quero... É, você me gravou assim Não pode parar, na verdade, ó Você tem que ir fazendo... É... Sem parar Aí você vai cruzando Aí você vai cruzando assim, ó E treinando a restauração da edição, mano Beleza Outra coisa pra vocês treinar É isso aqui, ó Vou construir aqui Vocês colocam parede e rampa A parede e rampa Pra vocês editar, mano Aí vocês vem aqui e vem... Ou vocês tem que editar agora A rampa e a parede, mano Isso que é mais difícil Entendeu? Se você editar a rampa pra lá Você vem aqui, ó E empurra daqui pra lá Ela vira a espada de lado Entendeu? Ou vice-versa, né? Se você fazer de lá pra cá Ela vai virar de lá pra cá, entendeu? No momento que você não faça isso E caso você precisar usar ela Você... Ela vai estar virada pra lá E é isso, rapaz Espero que eu tenha ajudado vocês Pra vocês melhorar, rapaz É tudo base de treino Não adianta Que... Você não vai aprender A construir rapidão Jogando Mano, não adianta Não adianta Se você não vir aqui treinar, velho Não sai, velho Não sai mesmo E esse é, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Quem puder apoiar na loja Like games event Tudo junto E é nóis, tamo junto Valeu, falou, fui!